Era eficiente e inteligente como se conduziram no desempenho das atividades inerentes às suas funções durante a operação de visa segura na data de 29 de nove de 2014. Na localidade, Luiz Miguel, no município de Casa Nova, Bahia, reculminou com a prisão de Cláudia Feitosa de Souza e Cleiton Patrício da Silva. E a prensão de uma prensa de maconha, três espingardas caseiras, dois veículos automotores e 24 kg de maconha prontos para o consumo. Ocasião em que foram destruídos 20 mil pés de maconha, demonstrando assim elevada capacidade profissional, não medindo esforços para que fossem atingidos os objetivos da corporação. Policiais Militares da 5ª CIPM Capitão PM, Estanislau Felipe Oliveira Soldado PM, Gilvan Belo dos Santos Soldado PM, Marivaldo Silva Brito Soldado PM, Humberto Vieira de Carvalho Júnior Lindomar Castilho Melo, Coronel PM, Comandante do CPI da PMPI Disciplina sem alteração Assim, Nestanislau Felipe Oliveira, Comandante da 5ª CIPM Acheamento do Pavilhão Nacional Convidamos as autoridades para proceder